Olá pessoal, neste vídeo vamos falar sobre o sistema operacional Linux Ubuntu. Um sistema operacional é aquele sistema que é a base para o computador ou notebook funcionar direitinho. Assim como o Windows, que é um sistema operacional bem popular, muito conhecido. Mas um outro sistema menos conhecido, porém muito eficiente, é o Ubuntu. Vamos falar neste vídeo algumas das principais características, algumas bem relevantes deste sistema operacional. Entre algumas características, o Ubuntu é gratuito. Ele também é um software livre. O software livre é uma modalidade, um tipo de software em que é legal você executar, você utilizá-lo, você fazer cópia, você distribuir para seus amigos, você redistribuir essas cópias, você estudar o sistema e até modificá-lo. São algumas características de software livre. Ok? E o Ubuntu se enquadra nessa modalidade, nesse tipo de software. Diferente do Windows, que é um software proprietário. E entre uma das características do Windows, que é negativa, é o valor. Porque tem que comprar a licença para poder utilizar este programa. Muitos profissionais de informática trabalham de forma ilegal. Uns sabendo e outros não sabendo. A maioria, ainda mais profissionais, normalmente sabem que para utilizar o Windows, nós temos que comprar uma licença, adquirir uma licença. E não podemos pegar uma licença que é para um computador e utilizar em outros computadores. Ou crackear, fazer coisas desse tipo. Tem gente que vende cópias, que também constitui pirataria. São coisas ilegais. Mas, o Ubuntu é uma alternativa excelente para você ter um sistema rápido. Um sistema que estará sendo usado de forma legal. Não vai ser pirata. Você não vai precisar comprar licença, porque ele é gratuito. É um software livre. E uma outra característica muito interessante. Ele é um sistema bem seguro. Muitas das vezes pegamos o Windows e ele é vulnerável. Alguns vírus executáveis, se não tomar cuidado, acabam entrando no sistema. E o sistema pode vir a ficar lento. Esses vírus executáveis, eles não causam dano no Ubuntu. Tem anos que eu uso o Ubuntu e ainda não vi, na prática, um vírus tendo sucesso no Ubuntu. Vamos ver aqui, rapidinho, quanto está custando uma licença do Windows. Eu estou aqui no Buscapé. Aqui, ó. Kabum. Windows 8.1. Uma licença do Windows 8.1 Pro. 64 bits. Está R$679,91. Windows 7. R$649,90. Windows 10 Pro. Na lojinha da Microsoft. Microsoft Store. Está R$809,99. Então, nós temos aqui uma variação de preço. Home Basic. 32 bits. Windows 7. Home Basic está R$459,90. Nessa outra loja. E assim por diante. Aqui na americanas.com. Está custando R$784,14. Ok? Aqui nós temos Windows 8.1 32 bits. Aqui Windows 7 Profissional R$849,00. Olha que valor absurdo. Windows 8.1 64 bits. R$429,00. Então, nós vemos que tem que desembolsar uma grandinha para poder comprar uma licença do Windows. Ok? Eu vou demonstrar algumas funcionalidades do Ubuntu agora. Vamos lá. Vamos lá. Por exemplo. Aqui nós temos a área de trabalho. Tem alguns documentos de texto. Aqui algumas imagens. Uma pasta. E tem uma barra à esquerda. Que é uma barra onde fica alguns programas ou aplicações que você usa com frequência. Você pode colocar aqui. Por exemplo, aqui tem arquivos. Google Chrome. Firefox. Entre outros que nós usamos recentemente. Os dispositivos também costumam ficar aqui. Se você for plugar no pendrive, ele vai aparecer aqui. Também aqui tem a lixeira. Bom, aqui em cima tem uma outra barrinha. Cinza escuro. Quase preto, né? Onde nós temos alguns ícones aqui. Eu vou explicar cada um. Esse primeiro aqui é do botãozinho. Nós temos algumas opções. Entre elas, a primeira é sobre este computador. Nós clicamos e nós veremos informações sobre o computador. A memória. O processador. A placa gráfica dele. O tipo de sistema. O tamanho do disco rígido. Aqui aplicativos padrão. Para abrir certos tipos de dados. Mídia removível. Um aviso legal. Aqui na ajuda do Ubuntu. Nós temos um guia para utilizar o Ubuntu. Por exemplo, eu quero aprender. Eu quero instruções de redes. Eu clico aqui em redes. Ok? Aí aqui tem redes sem fio. Bate-papos em redes sociais. Então tem diversas informações. Ou eu posso vir aqui na barra de pesquisa. Por exemplo, digita aqui rede. Aí já apareceu algumas opções. Escolhi essa. Conecte-se a uma rede com fio. Ok? Configurações do sistema. Onde irá aparecer diversas aplicações. Aplicações para você configurar algumas funcionalidades. Como aparência, brilho. Ok? Idiomas. Uma característica interessante do Ubuntu. É que ele pode ser usado em diversos idiomas. Inclusive, esse que estamos executando agora está em português. Como vocês podem ver. O Bluetooth ficou. Energia. Energia que é interessante para notebook. O Ubuntu. Ele funciona muito bem o notebook. Ok? Em sua... Na maioria dos casos. Podemos ver aqui. Aqui tem opções para economia de energia e tal. Impressora. E diversas outras... Rede e diversas outras funcionalidades. Até backup. Contas de usuários. Se você quiser adicionar um novo usuário. Você pode vir aqui. Eu vou desbloquear. Aí eu clico aqui no sinalzinho de mais. Aí eu seleciono. Eu crio, na verdade, uma nova conta de usuário. Ok? Interessante. Aqui tem as opções de sessão. Sessão que eu estou inicialmente. Eu posso migrar para uma sessão convidado. E encerrar minha sessão. Suspender. Que o computador desliga. Mas quando nós voltamos a ligar. Ele volta. Da onde está. Vamos trabalhando. Desligar. Né? Essa opção é interessante. Para você que está usando pela primeira vez. E para você ver. Aí você quer desligar o computador. Aí você depois clica aqui em desligar. Vou repetir o procedimento. Você vem aqui no botãozinho. Clicou. Vem aqui em desligar. Depois. Desligar novamente. Aí o computador irá desligar. É muito importante, né? Para quem está iniciando. Desligar dessa maneira. Que é mais seguro. Nós temos aqui. Um calendáriozinho. Né? Onde tem a data de hoje. Terça-feira. Dezesseis de fevereiro de dois mil e dezesseis. Nós temos a hora. Aqui tem o fuso horário. Ok? Para configurar e tudo mais. Aqui tem o controlador de som. Onde eu posso aumentar e diminuir. Ok? Aí tem a parte de configuração. Eu posso configurar a parte de entrada, né? Por exemplo, o microfone. Efeitos. Aplicativos. Ok? Aqui tem um cliente de e-mail. Onde uma função deve ser análoga àquela do Outlook. Onde nós podemos configurar diversas plataformas para receber, para enviar o e-mail para esse cliente aqui. De e-mail. Aqui nós temos a opção de idiomas. Aqui temos a parte de rede, onde podemos desconectar a rede. Ou habilitar essa rede. Interessante que se você estiver utilizando um notebook com Wi-Fi. Ou um computador também com Wi-Fi. Ele vai reconhecer as redes sem fio. Você clica aqui que já vai mostrar as opções de sinal disponível. E você clica na rede que você deseja, sem fio. Coloca sem e ele já entra. Ok? Já faz a conexão para você. Aqui tem um programinha que eu estou usando. Beleza. Aqui, nesse ícone. Nós temos... Repare que aqui em cima tem uma barra de pesquisa. Por exemplo, eu quero pesquisar alguma coisa. Um nome de um programa. Eu digito aqui Chrome. Já vai abrir o Google Chrome. Então eu dou um toquezinho e ele já abre para mim. Aqui embaixo nós temos... Nesse desenho dessa casinha aqui, nós vamos ver aqui inicialmente o que eu tenho usado ultimamente. Os programas que eu usei por último. Eles estão aqui. E aqui arquivos e pastas. Por exemplo, imagens, fotos ou documentos que eu tenho usado. Então são os dados recentes. Aqui esse A, provavelmente deve ser de aplicativos. Tem os programas que eu usei recentemente aqui no início. E aqui embaixo os instalados no computador. Repare que se eu clicar aqui, ver mais 84 resultados, vai mostrar uma série de programas com diversas funcionalidades em ordem alfabética. Se eu quiser, por exemplo, filtrar esse resultado, eu posso vir aqui em cima, filtrar resultado. Por exemplo, eu quero só os programas de escritório. E ele vai me mostrar aqui, ferramentas de escritório. LibreOffice, Calc, Brow, Impress, Math, Writer. Por exemplo, vamos se eu quero trabalhar com planilha. Clico aqui. E ele vai abrir para mim o Calc. Beleza? Também está em português. LibreOffice é um outro sistema de ferramentas de escritório muito interessante. E, por exemplo, eu quero trabalhar com o Writer. Ficou aqui também. O Writer que é muito interessante para você que usa o computador para fazer trabalho. Ó. Para fazer, quer fazer um currículo. Quer fazer alguma... Algum trabalhinho do colégio, alguma coisa assim. Ok. Ele já vem no Ubuntu. Então, é isso aí. Por exemplo, quer ver... Agora eu vou... Ele estava selecionado o escritório. Agora eu vou deselecionar o escritório. Vou selecionar a internet. Vai me mostrar alguns programas que se relacionam com a internet. Temos aqui, por exemplo, o Google Chrome e o Firefox, né? Os conhecidos aqui de navegação. Dou um clique. Ele vai abrir. E... É isso aí. Aqui são pastas, né? Arquivos e pastas nesse terceiro ícone. Eu estou aqui nesse terceiro ícone. Arquivos e pastas recentes que eu tenho usado. Né? Downloads. Provavelmente são os que eu baixei. Estão na pasta download. É... Vamos lá. Algumas pastas. Aí aqui no próximo são os vídeos. Né? Os vídeos recentes. Aqui são as opções de sugestão de vídeos online para eu assistir. Aqui são as músicas. Aqui nesse próximo ícone. No próximo imagens. No próximo mensagens. Ok? Aqui, nessa barra, eu tenho aqui o Google Chrome. Né? Eu coloquei aqui os programas principais. Que eu costumo usar. Tem aqui o Google Chrome. Tem o Firefox. Aqui eu tenho o Writer de texto. A central de programas do Ubuntu, que é muito interessante. Por exemplo, você tem uma central de programas. Para diversas funções, funcionalidades. Vamos supor que você quer trabalhar com AutoCAD. Ou com texto. Você quer procurar alguma ferramenta, algum jogo, alguma coisa assim. Pode ser que nem todas que você via para o Windows tenha no Ubuntu. Mas o Ubuntu quase sempre tem uma ferramenta com uma função análoga àquela do... Que você utilizava no Windows. Por exemplo, para trabalho gráfico. Né? Eu tenho aqui o... O Inkscape. Que é um editor de imagens vetorial. Função análoga à do CorelDRAW do Windows. Tenho aqui o Gimp. Que trabalha com... Com imagens. Né? Com fotos. É análogo ao Photoshop. E esses dois são gratuitos. Pode ter versões do Photoshop. Que você vai ter que pagar aí alguma coisa. Tem o Blender. Que é... Um... Editor de imagem 3D. Muito interessante. Inclusive. Vamos supor que eu quero... Instalar o Blender. Que não está instalado. É só eu clicar aqui. Vai me pedir para colocar... A senha. Eu coloco a senha. Um padrão que é... Que... Quando instalamos o Ubuntu. Pede para... Para a gente colocar uma senha. Né? A administrativa. É só eu colocar essa senha autenticada. E já vai instalar para mim o Blender. Eu vou cancelar. Porque eu não quero instalar agora. Para continuar o vídeo. Por exemplo. Ferramentas de... De ciência e engenharia. Né? Tem várias ferramentas aqui. Astronomia. Sistemas. Matemática. Química. Por exemplo. Essa ferramenta aqui. É como se fosse um planetário. Que mostra... O... Provavelmente. A galáxia. Os planetas. Aqui em cima tem... Tem... Submenus. Né? Astronomia. Biologia. Ciência da computação. Eletrônica. E assim por diante. Então tem diversos programas. A maioria gratuitos. Isso é... É uma... Uma coisa muito... Positiva no Ubuntu. Né? Porque esse papo de inclusão digital. Que... Que uma licença. Se você quiser comprar... Para um computador. Vai custar... Mais de 400 reais. Uma pessoa de... De baixa renda. Para comprar um sistema desse. Fica complicado. Então Ubuntu. Eu... Com certeza. Acho que tem tudo a ver com inclusão digital. Porque ele dá muito mais oportunidade. De estar utilizando o computador. Até mesmo trabalhando. Empreendendo. Né? É... Utilizando a internet. Estudando. Ubuntu é um excelente sistema. Para isso. Ok? Aqui nós temos... É... Configurações de sistema. Né? Nesse ícone. Aí como nós vimos também. Que ele também está aqui em cima. Configurações de sistema. Também tem essa opção. Aí vai falar sobre aparência. Abrilho. E etc. E etc. Né? Vamos supor que eu quero... Mudar... A aparência. Eu dou dois toques aqui. Escolho aqui. Tem diversos papéis de parede. Que eu posso... Selecionar e mudar aqui. Né? Tem a uvinha aqui. Aqui. Tem diversos papéis de parede. Esse tapar aqui é muito bonito. Vamos supor que eu quero uma imagem minha. Não quero usar papel de parede. Que já vem... Como sugestão no Ubuntu. Eu clico aqui no sinalzinho de mais. Eu vou até a minha pasta. Por exemplo. É... Área de trabalho. Tem duas imagens minhas aqui. Por exemplo. Escolho essa aqui. Frase 9. Ok? Ele já configura pra mim. Eu posso também... Escolher aqui. Como que eu quero. Se eu quero em ladrilho. Se eu quero ampliar. Se eu quero centralizar. Se eu quero... Por escala. Aí eu vejo aqui o que vai ficar melhor. Pra mim. Ok? Ok. Preencher. Spam. Então... Eu vou escolher uma outra imagem aqui. Área de trabalho. Beleza. Vai abrir agora. Vou deixar essa imagem aqui. Aqui eu posso também mudar... É... O tema. O tamanho dos ícones. Aqui tem a parte de comportamento e tal. Outra forma de você fazer isso. Seria você clicar com o botão direito. Alterar plano de fundo. E alterar aqui o seu... Seu... Seu papel de parede, né? Por aqui. Tá legal? Vou deixar aquele que estava. Então... Continuando. Aqui tem um programinha que eu uso, né? Pra gravar vídeo. Aqui tem um programa pra assistir vídeos. Aqui pra editar vídeo. Pra... São programas que eu instalei posterior. Que não vem no Ubuntu. Mas que você pode instalar. Aqui, ó. Tem... Tem a parte de dispositivos. Tá vendo? Tem dois dispositivos aqui. Provavelmente pode ser partições no meu HD. Mas vamos supor que eu quero espetar um pendrive. Ou um... Um... USB do meu smartphone. Do meu tablet. Por exemplo. Vou colocar aqui. Vou espetar por USB o meu tablet. Ó. Vai aparecer aqui mais um... Mais um volume. Provavelmente. Tá vendo? Ativei aqui no tablet. E provavelmente vai aparecer aqui. Ó. Apareceu. Tá vendo? TR71. Ainda apareceu aqui me perguntando... Né? Automaticamente o que eu quero fazer. Abri pasta. Ó. Beleza. Ele aparece aqui. Ó. Repare. Que essa parte aqui eu vou mostrar. Eu posso acessar por aqui também. Essa... Esse... Tá vendo? Aqui um arquivo. Um desenho de um arquivo. De uma pasta, né? De um... De um... De um porta-pastas. Aqui são as pastas do computador. Documentos. Downloads. Imagens. Modelos. Música. Vídeo. São algumas pastas que vem por padrão. Quando instalamos. E podemos criar também novas pastas. Por exemplo. Só clicar com o botão direito do mouse. Nova pasta. E eu crio uma nova pasta. Né? Pode colocar um título também. Aqui temos... É... Por exemplo. Se eu... Eu posso entrar aqui, ó. Vídeos. Eu posso guardar os meus vídeos aqui. É uma forma organizada, né? Aí tem diversas pastas. Documentos. Downloads. Imagens. Música. Vídeos. Tem a lixeira também. Se eu quiser esvaziar a lixeira. Eu posso vir aqui. Clicar aqui. E ela esvazia. Né? Aí aqui tem os dispositivos. Aí o tablet que eu pluguei. Tá aqui também. Ó. Tr71. Tá vendo? Aqui são as pastas que estão dentro do meu tablet. Se eu quiser remover o tablet. Eu clico aqui. Agora eu posso remover com segurança. Repare que ele saiu daqui de baixo também. Ok? Então quando você espetar um cabo USB. Um pendrive. Alguma coisa. Vai aparecer aqui. Por aqui. Ok? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo. Ou deseja instalar o Ubuntu no seu computador. No notebook. Pode entrar em contato conosco. Nós fazemos esse tipo de serviço. E espero que possa ter mostrado um sistema. Algo útil para você. Né? Essa informação é muito importante. É muito interessante. Uma empresa, por exemplo. Que utiliza 100 computadores. Se fosse comprar uma licença do Windows. Para cada computador. Ia desembolsar um valor considerável. Se ela colocasse nos 100 computadores Ubuntu. Como sistema operacional. Iria fazer uma economia considerável aí. Em época de crise. Né? Você que quer. Que de repente foi vítima de um profissional. Que ajudou de má fé. E instalou um Windows pirata no seu computador. Você pode estar instalando o Ubuntu também. O sistema operacional. Como eu falei antes. É gratuito. É um excelente sistema operacional. Ele é rápido. Ele é bem seguro. A questão de segurança dele. É muito positiva. Ainda não vi vírus. Nem antivírus. Eu uso nesse sistema. Então. Eu espero que possa ter ajudado. Contribuído aí. Para você. Com essa informação importante. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tá bom? Tchau. Um abraço.